A CIDADE NO BRASIL Não passa disso, não me engana Que eu sou sul-americano De feira de Santana A visão americana Eu não acredito no Obama Revolucionário Guevara Conhece a liberdade Sem olhar no dicionário Sem olhar no dicionário Ele conhece a liberdade Vamos que vamos Vou traçando vários planos Vou seguir cantando Pra poder contra-atacar 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 Eu vou traçando vários planos Pra poder contra-atacar 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 Contra-atacar